Sinta fluir em você A força do seu interior A força que emana da alma Independente de crença ou de dor Olhe para o céu E sinta a energia de Deus Pai Veja nesse imensidão azul Uma nova luz que a cada dia traz Com a esperança em seu coração Nenhum inimigo te derrubará Basta manter a fé no Criador E com certeza a vitória chegará Vamos nos unir Para a Babilônia encarar Usando as armas que Jesus nos deu O amor, a fé, a união e a paz Nos concentrando em pontos importantes Como a natureza e o bem que ela nos traz Buscando sempre a harmonia então Para a paz na terra cantar Fluindo sem temer, fluindo pra chegar Eu canto a esperança regando sem parar Fluindo sem temer, fluindo pra chegar O reggae é a nossa dança Fluindo sem temer, fluindo pra chegar Eu canto a esperança regando sem parar Fluindo sem temer, fluindo pra chegar O reggae é a nossa força Flindo sem temer, fluindo pra chegar Desc track de Park Climando sem criação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto